E aí pessoal tudo bem bom hoje estou trazendo aqui de lego movie videogame mobile né óbvio E né vamos fazer um gameplayzinho façam aí que está mostrando para fazer e vamos começar aqui Olha o senhor negócios Derrubou a pedrona O que que iremos fazer Vamos girando Ataque Vocês não sobreviverão Vocês não irão passar Ah Não Opa caiu uma base vamos ver Peraí aqui está falando para fazer isso aqui Ah Entendi Gertrubius Fez uma ponte Vamos construir vamos construir Abilidade especial Resgatar os coitados guarda Eu não entendi essa parte não pessoal desculpa Espera aí Espera aí Precisamos de um mestre construtor aqui Ah agora sim Vamos girar esse troço aqui Concluímos o nível 1 Destruir a obra do Gertrubius A cluca Na verdade era uma cola de super wonder Legal que tem cenas do filme mesmo Ou é Vitrubius mesmo Eu não lembro Como eu sempre digo Era legal se o jogo de Lego fosse dublado Ah ele está falando do Do grande mestre construtor Foi tão simples Ó Conseguimos bastante conquistas Vamos continuar Esperar carregar o botãozinho E carregou Vamos lá O Emmett No áudio original foi o Chris Pratt Que fez o Chris Pratt Que fez o Emmett Ó Está ensinando hein pessoal Aprendam isso Os corticinhos aqui são muito boas por sinal Na verdade são cenas do próprio filme mesmo Que tanto trabalho a dormir Imagina pagar cada um Manuais Chegamos aqui na construção Sabe como que é Trabalhar duro Contra o Contra o Ah tem que girar Eita Vamos girar E tirar o equipamento daqui O Emmett O Emmett tem uma vasta experiência em construção Então Vamos aprender com ele Oh que é isso rapaz O que é isso rapaz Julgando a máquina Para cima do Emmett Olha o equipamento ali Novo É para furar mesmo Vamos lá Perfurar aqui Foi Chegou até a cair Agora o próximo ferramento Vamos pegar É esse daí Fazer uma ajudinha Para o Emmett Na construção O cara trabalha muito bem Mas ó Deixa o ferramento cair não Tem que ajudar esses caras ali na construção Fazer o que Deixou agora a máquina cair Vamos lá Consertar Consertar o equipamento Na marretada mesmo Vamos subir aqui Na próxima parte Da nossa aventura Aqui não dá certo Basicamente vamos usar o Emmett Arrumar os equipamentos aqui Foi Cantar uma musiquinha hein Tirar um pedaço da parede mesmo ó Vou com tudo Que nem o Super Mario agora Chegando na próxima parte Que com certeza vai ter Alguma coisa para fazer Óbvio né Vamos ver Temos o mapa Vamos achar os outros Vamos lá Arrumando Tudo certinho Bonitinho Olha o mapa caindo ali Mapa não né Eu acho que é a instrução Melhor dizendo né Vamos lá Vamos mano Ae Agora ficou até com o aspecto de cinema As corticine Que louco Presidente Negócios Naquela plaquinha ali Ah agora saiu né O Seu medroso Eu achava que o Emmett Era medroso Não é esse carinha Agora é a parte mais legal Do serviço Vamos construir Uma máquina Bem potente Terminamos Olha a máquina Chegou Será que nós vamos controlar Esse maquinário Todo Ali Ih 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 Boa Ai Ah O louco meu Concluímos Detonamos tudo Ô Ranguinho Eu quero Quero pastel de flanco Também Ô Cuidado com a plaquinha Emmett Bom né Quem assistiu o filme Já sabe o que acontece Aí né Opa Detectou Detectou Ó Tem que Anunciar Denunciar Boa Como vão denunciar Isso né Emmett Ficou sem palavras Cuidado Ó Vários Recordes Bom pessoal No próximo episódio Vamos saber o que aconteceu Com o Emmett Depois de cair Então Faça o que está mostrando Para fazer Falou E Tchau 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 Tchau